Florestas. Esses lugares antigos misteriosos que são cercados de mitos, folclores e lendas, às vezes até milenares. Mas algumas florestas abrigam em suas profundezas obscuras segredos mais estranhos do que qualquer história fantástica. De figuras sinistras com um gancho no lugar da mão até uma arma nuclear abandonada em meio às árvores. Coloquem suas botas de caminhada, porque nós estamos prestes a investigar algumas das coisas mais estranhas já encontradas em florestas. Máscara misteriosa Um dia, no ano de 2014, o usuário do Reddit, chamado Sanka, estava procurando fósseis em um bosque, próximo à Universidade St. Thomas, em Minneapolis. Uma grande tempestade havia caído na noite anterior, e ele estava esperando que a água tivesse revirado alguns fósseis do fundo do riacho que passava por ali. Mas quando ele se aproximou para procurar, ele encontrou algo muito, mas muito estranho. Um rosto estava olhando direto para ele, em meio à lama. Apesar do susto inicial, Sanka percebeu que se tratava apenas de uma máscara, e a desenterrou do barro. E ela era realmente muito estranha. A máscara era feita de metal, e parecia algum tipo de objeto ritualístico ou tribal. Mas o que a máscara fazia ali, naquele riacho, no bosque local? E quem era o dono daquilo? Sanka achou melhor não ficar lá para descobrir. Então ele foi embora, levando o objeto consigo, para poder investigar melhor. Quando chegou em casa, ele enviou a máscara para ser analisada pelo Museu de Ciências de Minnesota. E os resultados foram bem interessantes. Acontece que apesar da aparência antiga, a máscara era feita de cobre, além de magnésio e alumínio. Acontece que esses dois metais não são encontrados de forma natural. Então, essa máscara provavelmente foi feita usando restos de uma liga metálica de cobre em meados do século XX. No entanto, ela também tinha uma fina camada de cera em um dos lados. Essa cera não teria resistido muito tempo exposta ao tempo. Então, era provável que a máscara tivesse sido deixada no bosque apenas um ou dois dias antes de Sanka encontrá-la. Assustador. Agora, esse certamente poderia ser apenas algum projeto de algum aluno do curso de artes. Mas isso não explica por que ela foi deixada no meio do bosque. Eu não consigo deixar de imaginar que existe algo muito mais sinistro nessa história. Será que a máscara foi esquecida para trás por algum cultista sinistro depois de um ritual macabro? Hum... Melhor eu parar de pensar nisso. Achado Amazônico Enquanto estavam caminhando por uma área de mata fechada na ilha de Marajó, no norte do Brasil, em fevereiro de 2019, um grupo de pescadores locais encontrou algo realmente curioso. Era absolutamente imenso, tinha um cheiro horrível e parecia ser um tipo de... criatura? Especialistas foram chamados até o local e eles ficaram ainda mais chocados e confusos. Isso porque eles identificaram a criatura como sendo uma baleia jubarte de 8 metros de comprimento. Eu não sou nenhum tipo de cientista, mas até eu sei que baleias não vivem em florestas. O mar fica apenas 15 metros do local, mas considerando que o animal morto pesava impressionantes 11 toneladas, uma pergunta gigante precisava ser respondida. Como raios, uma baleia daquele tamanho foi parar naquele lugar? Não existiam sinais físicos de qualquer lesão, e a ideia de que uma onda normal do oceano teria força o bastante para arremessar o animal pelo ar a 15 metros de distância simplesmente não era plausível. Além do mais, baleias jubarte não são comuns de se avistar no litoral norte do Brasil em fevereiro. Seu habitat natural fica a muitos quilômetros de distância. Ok, acho que eu estou chocado. Felizmente, no entanto, o grupo de pesquisa Bicho d'Água parece ter encontrado uma resposta para o ocorrido. A baleia, apesar do seu imenso tamanho, não passava de um filhote, que provavelmente se separou de sua mãe e ficou perdido, infelizmente vindo a falecer de inanição no meio do mar. Então, quando a maré, que pode subir inacreditáveis 4 metros no inverno, acabou inundando a mata, ela trouxe consigo o pobre filhote. Enquanto, normalmente, uma baleia de 11 toneladas não teria flutuabilidade o bastante para ser carregada tão para dentro do continente. Por causa de sua morte no mar, o processo de decomposição já havia começado, e cadáveres em decomposição produzem gases que os inflam. E adivinha só, coisas infladas flutuam muito melhor. Então, a decomposição inflou a baleia, que foi levada para a costa com muito mais facilidade do que em outras condições. Caramba, eu não quero nem pensar na trabalheira que deu para tirar aquele bicho dali. Espada na árvore Esqueça a lenda do Rei Arthur e sua espada presa na pedra, porque a história a seguir é muito mais legal. O usuário do Reddit, chamado Cold Name Scythe, se deparou com uma espada em uma árvore, enquanto estava usando seu detector de metais na Floresta Epping, próxima a Londres, na Inglaterra. Bem, a espada estava apenas encostada na árvore. Mas mesmo assim, a arma parecia bem antiga, e tinha as letras KSF gravadas em sua empunhadura. Sem perder tempo, Scythe tirou algumas fotos da espada e correu para a internet em busca de ajuda. E logo apareceu alguém que sabia exatamente o que as letras significavam. Knights of Sherwood Forest, ou Cavaleiros da Floresta de Sherwood. É isso mesmo, essa é a mesma floresta de Sherwood, onde o infame Robin Wood costumava viver. Mas quem eram esses tais cavaleiros? Bravos justiceiros em uma nobre missão, trabalhando incansavelmente para proteger os mais fracos. Bom, não exatamente. Os Knights of Sherwood Forest eram uma fraternidade secreta, formada em 1879, no Missouri, Estados Unidos, que espalhou ramificações por todo o mundo. Eles não eram cavaleiros de verdade, apenas um bando de caras que gostavam de ser chamados assim. É, devia ser um grupo de caras bem legais, com certeza. Não se sabe muito mais sobre os Knights of Sherwood Forest, porque os membros mantinham tudo em segredo. E em 1920, a organização foi extinta. No entanto, eles eram associados ao grupo muito mais bem-sucedido, chamado Foresters of America. Então, assim como os Foresters, os ditos Cavaleiros teriam recebido diversos benefícios financeiros e sociais por serem membros dessa fraternidade. Ok, mas e quanto à espada? Era provavelmente um adereço cerimonial, e não é provável que tenha sido usada em combate real. Combate real? Fala sério. Eles deviam é ficar correndo por aí com umas fantasias bem caras, fingindo ser Robin Hood e lutando uns contra os outros. Hum, bem que eu queria ser convidado para esse clube. Os Desaparecidos Caminhar sozinho pelas matas pode ser uma experiência bem tranquila e meditativa. No entanto, também pode ser algo absolutamente aterrador. E o youtuber Dateline420 descobriu isso quando, em 2016, ele decidiu fazer uma trilha pelo parque New York's Berkeley, no condado de Jackson. Ele estava andando pela trilha quando reparou em algumas folhas brancas de papel fixadas nas árvores, um pouco adiante em seu caminho. Pensando ser algum tipo de aviso de proibido passar, ele seguiu até uma delas, e então ele sentiu os cabelos de sua nuca se arrepiarem. Aqueles não eram avisos de proibido passar, eram pôsteres de pessoas desaparecidas, e cada um deles continha uma imagem diferente. Havia pelo menos uns 20 desses cartazes colados na área, e esses não eram pôsteres falsos também. Todos eles mostravam pessoas reais que realmente desapareceram no decorrer dos anos. E para deixar tudo ainda mais sinistro, havia uma espécie de acampamento improvisado mais adiante na trilha. Então, era provável que o responsável pelos cartazes estivesse vivendo por essas áreas. Me desculpe, mas eu teria dado no pé pra longe dali, assim que ouvisse o primeiro pôster. De repente, Dateline ouviu vozes, e ele fez o mesmo, antes de contar tudo o que aconteceu para a polícia. Mas todo o caso foi rapidamente encerrado, sob a alegação de que tudo não passava de uma encenação inocente para uma festa de Halloween. Hmm, eu até gostaria de acreditar nisso, mas usar pôsteres de pessoas de verdade é no mínimo uma ideia de mau gosto para algo tão inocente assim. As festas de Halloween deveriam ser feitas de pessoas em fantasias ruins e a música tema dos caça-fantasmas tocando sem parar. Quer isso seja o trabalho de uma mente degenerada, de um psicopata ou não, acho que nunca iremos descobrir. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Na minha festa de Halloween, eu vou me manter fiel à ideia original. Etelândia O ano de 2020 foi bem estranho. Ele não só viu o início de uma das pandemias mais mortais na história da humanidade, mas também viu um salto no número de avistamentos de OVNIs ao redor do globo. Em setembro do mesmo ano, uma pessoa estava caminhando por um bosque local na Polônia, quando se deparou com algo que ninguém poderia esperar. Havia um grande objeto pousado de lado entre as árvores, coberto de lodo, como se já estivesse ali há bastante tempo. Mas o que realmente era aquele objeto, no entanto, não estava claro. Acontece que assim que essa história chegou à internet, ela causou um frenesi entre os fanáticos por OVNIs. Bom, eu até entendo porquê. Isso realmente se parece com algum tipo de cápsula de foguete. Só que ainda mais intrigante era o fato de que a mata em seu redor era muito densa para que o objeto tivesse sido transportado até ali por via terrestre, indicando que, de fato, ele havia vindo dos céus. Os céticos foram rápidos ao alegar que o objeto parecia com uma boia de navegação que pode ser encontrada no mar. E eu consigo ver a semelhança aqui. Mas o que uma boia estaria fazendo no meio de um bosque, sem qualquer explicação? E por que ela estava ali há tanto tempo? Hmm, não vamos tirar conclusões precipitadas aqui. Meu palpite é que isso seja parte de um balão atmosférico, ou um foguete de testes que caiu na mata. Com isso em mente, eu não estou realmente convencido com nenhuma dessas respostas. Mas e você? O que acha que pode ser? Diz aí nos comentários abaixo. Bunker abatido O que você faria se um belo dia você estivesse caminhando pela floresta e se deparasse com uma porta de metal trancada no chão? Eu iria sair correndo na direção oposta, com certeza. Mas em 2014, dois amigos no nordeste da Alemanha acharam que a resposta certa era arrombar a porta com o pé de cabra e dar uma olhadinha lá dentro. Então tá bom, né? Enfim, foi isso que eles fizeram, e logo foram recebidos por um cenário bem encantador. E nada aterrorizante. Sem se abalar, eles continuaram a percorrer o corredor, e as coisas foram ficando ainda piores. O corredor escuro fazia curvas e se ramificava em diferentes direções, e uma delas levava para um grande buraco no chão. Então, conforme eles se aprofundavam ainda mais no bunker, grafites assustadores começaram a aparecer. Ah, que encorajador. Um pouco mais à frente, os amigos se depararam com um conjunto de portas pesadas de metal, todas arrancadas de suas dobradiças. E eles encontraram ainda mais grafites, onde podiam ler isso. Olá, Satanás, eu te amo. Essa seria uma mensagem realmente adorável, se não fosse dedicada ao diabo em pessoa. Apesar disso tudo, eles seguiram em frente, até que eles eventualmente encontraram uma sala inundada, com uma máquina de aparência sinistra dentro dela. Depois de perceberem que não poderiam ir adiante sem se molharem por completo, eles voltaram. E por incrível que pareça, eles conseguiram achar o caminho até a saída. Mas que sorte. Então, se eles não se depararam por acidente com o outro mundo de Silent Hill, o que foi que eles encontraram? Bom, é difícil dizer com certeza, mas considerando que esse bunker está localizado no nordeste da Alemanha, é provável que ele tenha sido construído durante a Guerra Fria. A Alemanha Oriental era aliada da Rússia Comunista, enquanto a Alemanha Ocidental era aliada dos Estados Unidos. Ambos os lados estavam preocupados com a possibilidade de uma guerra nuclear, e construíram diversos bunkers subterrâneos para se esconderem, caso isso realmente acontecesse. Mas a maioria deles não era nem de perto tão grande quanto esse em particular, indicando que ele poderia ser algum tipo de instalação do governo, que foi desde então depredada por vândalos. Vândalos satanistas. Isso sim, que deixa toda essa experiência ainda pior. Mas de uma coisa eu tenho certeza, vocês não vão me encontrar em um lugar assim, nem pensar. Porta para lugar nenhum A menos que eu esteja louco, eu tenho certeza de que as portas foram criadas para alguns usos bem específicos. Deixar as pessoas entrarem, deixar pessoas saírem, e em alguns casos, impedir que pessoas entrem ou saiam. Não, moça, eu não tô interessado nos seus produtos da Inodê. Então, se eu encontrar uma porta presa entre duas árvores no meio da floresta, eu ficaria bem confuso. Mas foi precisamente isso que a usuária do Reddit, chamada CreepyJ88, encontrou, em uma parte isolada de uma mata na Pensilvânia, em 2015. E pra deixar a cena ainda mais perturbadora, havia alguns ossos ao lado da porta, estranhamente posicionados. E é claro que a internet saltou direto para a conclusão de que a porta só poderia ser algum tipo de portal para outra dimensão. Se for esse o caso, eu espero que essa garota tenha conseguido encontrar o caminho de volta. Mas um portal me parece bastante improvável, porque, bom, a lógica existe. Por menos emocionante que seja, os ossos eram apenas uma coincidência, e a porta provavelmente foi colocada ali apenas para um ensaio fotográfico ou uma instalação artística. Digo, as pessoas fazem coisas malucas em nome da arte, como colocar meticulosamente centenas de moedas no tronco de uma árvore caída. É sério, alguém realmente encontrou isso em uma mata na Inglaterra. Embora possa parecer que um artista maluco pirou e decidiu martelar todas as suas economias em uma árvore, essa na verdade é uma árvore dos desejos. Elas podem ser encontradas em lugares remotos ao redor de todo o país, com centenas de turistas e visitantes tradicionalmente inserindo moedas nessas árvores em troca de um pedido. Pessoalmente eu fico com a porta que dá pro nada, mas eu prefiro pensar que isso não é arte, e sim o trabalho do construtor mais preguiçoso do mundo. Eu pedi uma casa, Bob. Uma casa inteira. A Dama da Floresta Se algum dia você for visitar a pequena vila britânica de Otterden, no condado de Kent, você precisa saber que ela esconde um segredo místico, que você pode encontrar se for até o bosque nos limites da cidade. Uma estátua de uma mulher grávida sem rosto, esculpida na madeira. E eu não vou negar. Eu certamente daria um grito histérico se desse de cara com uma estátua dessas sem estar preparado. Mas essa estranha escultura é famosa entre os moradores locais. No entanto, apesar de ser conhecida, pouco se sabe de fato a seu respeito. Na verdade, parece que a estátua simplesmente apareceu ali um dia, sem nenhuma explicação. Muitas lendas sobre sua origem foram criadas através dos anos, com uma delas dizendo que a estátua foi esculpida por um soldado, como um tributo à sua esposa, depois que ela foi morta na Segunda Guerra Mundial. Outra diz que esse é o trabalho de um jovem aprendiz de carpinteiro, e que foi feita nos anos 1970. Qualquer que seja a sua origem, ninguém jamais reclamou a posse da misteriosa Dama da Floresta. E considerando o tempo e esforço necessários para esculpi-la, isso é realmente muito estranho. Mas independente de quem a criou, a estátua já está gravada na história daquele lugar. Bonecas Assustadoras Dá pra dizer com certeza que as pessoas já encontraram algumas coisas realmente perturbadoras nas florestas de todo o mundo. E a maioria dessas coisas acaba indo parar na internet. As bonecas assustadoras parecem ser uma ocorrência particularmente comum como essa daqui. Avistada pelo usuário do Reddit, Dan68, alguém realmente se esforçou para pendurar a boneca mais assustadora possível no alto de uma árvore, que então foi transformada em uma colônia de vespas, que construíram um ninho ao redor do seu corpo, transformando tudo num pesadelo de verdade. Como se vespas e bonecas já não fossem assustadoras sozinhas. Outro usuário do Reddit estava caminhando por uma mata local, quando tirou uma foto interessante do que parecia ser um buraco em uma árvore. Olhando a foto mais de perto, no entanto, ele notou isso. Isso mesmo, outra boneca aterrorizante. Bom, tem que ser isso, ou esse é um truque muito sinistro de Photoshop, ou uma criança de verdade. Eu sei que isso é provavelmente apenas uma brincadeira, mas eu fiquei todo arrepiado mesmo assim. No entanto, eu devo admitir que me deparar com esse espantalho iria me assustar ainda mais. Eu sei que eles não vão ganhar vida do nada e sair atrás de mim, mas alguém colocou ele ali, e eu é que não quero saber quem é que fez isso. Mesmo assim, nada disso se compara ao que Holly Weasel 311 encontrou num bosque próximo à sua casa. Se você não percebeu, aquele é um pedaço de esqueleto de animal que foi amarrado em uma cruz de madeira. Fala sério. Uma teoria sugere que alguém simplesmente prendeu o animal para poder cozinhá-lo no fogo, para poder se alimentar. Mas alguma coisa ainda está estranha. Digo, a corda não estaria queimada, se esse fosse o caso? Mas não existe qualquer sinal de queimadura nela. Mas e você? O que acha? Diz aí nos comentários abaixo. Porque eu vou fingir que isso é apenas algum tipo de coçador de costas primitivos, até alguém me dar uma explicação melhor. MÍSSIL MISTERIOSO Bom, encontrar algo assustador na mata não é realmente algo bom. Mas sabe o que é ainda pior? Encontrar uma coisa que poderia explodir bem na sua cara e lançar o mundo inteiro em um armagedom nuclear. Bom, um cara em Baxter, no Tennessee, enquanto estava dando uma volta em 2019. Depois de encontrar uma pequena clareira nas árvores, o homem ficou chocado ao avistar o que parecia ser um imenso míssel, simplesmente esquecido por ali. Ele mandou uma mensagem para sua irmã, contando sobre o que havia encontrado. E ela correu para o Reddit para pedir a opinião dos internautas. E acontece que eles estavam prestes a descobrir que aquele não era um míssel qualquer. Na verdade, era um Honest John. Desenvolvido pelos Estados Unidos na década de 1950, esses mísseis eram capazes de transportar ogivas nucleares. Será que nosso protagonista chegou perto de detonar uma bomba nuclear? Para sua sorte, não. Depois de um pouco de pesquisa, ele descobriu que antigamente havia uma escola militar na região, chamada Academia Militar de Barrie. Em seus dias de glória, a escola havia decorado o exterior do prédio com, eu acho que você já sabe, uma réplica de um míssel Honest John. Depois que a escola foi fechada, a réplica do míssel simplesmente foi descartada dentro da mata, sem qualquer cerimônia. Mas que vergonha, lançando mísseis por aí. Será que eles não sabem que essas coisas podem causar uma hecatombe nuclear? Recompensa enterrada Quando eu era pequeno, eu costumava ficar caçando tesouros em meu quintal. Mas tudo que eu encontrei foram pedras e um pacotinho de chicletes velho. No entanto, quando o homem holandês saiu com o seu detector de metais para andar na floresta de sua cidade, em 2016, ele teve muito mais sorte do que eu. Isso porque, depois de detectar um sinal, ele revirou algumas folhas no chão e encontrou isso. Uau! Mesmo sem sequer abrir isso, um verdadeiro baú do tesouro já é muito melhor do que qualquer coisa que eu já tenha encontrado. Mas o que tinha dentro? Ouro? Joias? O crânio de um inimigo de seu antigo dono? Bom, depois de desenterrar a caixa, o homem percebeu que ela estava trancada com um cadeado. Então, ele encontrou algumas inscrições na parte de trás, explicando que se tratava de um geocache. Em resumo, geocaching é uma forma organizada de caça ao tesouro. Você faz o download das coordenadas dos geocaches no site ou no app, e então segue essas coordenadas para encontrar os tesouros escondidos por outros geocachers. Então, infelizmente para nós, o caçador de metal holandês fez o certo e enterrou mais uma vez o baú, para que um geocacher de verdade pudesse encontrá-lo. Ah, cara, se eu encontrasse uma coisa tão legal assim, eu não iria resistir de dar pelo menos uma espiadinha lá dentro. A Casa da Bruxa Bem no coração da floresta de Hortsved, em Djursland, na Dinamarca, existe uma pequena casinha abandonada. Suas ruínas destruídas são cercadas por um lago lamacento, e para chegar até o local da casa, é necessário caminhar por uma trilha traiçoeira que passa por dentro da água. Mas se você for corajoso o bastante para ir até lá, você será recompensado com... bom, com sua roupa ensopada de lama fedorenta. Em uma placa do lado de fora da casa, é possível ler Flint's Home, mas os moradores locais a conhecem por Casa da Bruxa, e não é difícil entender o motivo. Antes de desabar, o interior estava em um estado ainda pior do que o exterior, com pouco ou nada restando de quem quer que morasse ali. Enquanto alguns acreditam que ela realmente pertencia a uma bruxa, outros dizem que a casa foi construída por fazendeiros como um esconderijo para os soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E essa teoria não destoa muito da verdade. A casa foi construída de fato em 1930 por um homem chamado Peter Madsen Pedersen, que também foi responsável pelo plantio de partes da floresta ao redor. Peter, infelizmente, foi despejado por soldados alemães durante a guerra, e a casa está abandonada desde então. É, enquanto me parece improvável que alguma bruxa já tenha vivido por ali, eu é que não quero me arriscar, indo até lá para descobrir. Mas quer saber o que seria uma ótima ideia? Apertar os botões de curtir e se inscrever no canal. Assim você nunca vai perder outro vídeo incrível e cheio de fatos interessantes que eu posto por aqui. Tudo feito? Maravilha! Agora, onde foi que eu parei? Bosque da bruxaria Muitas pessoas acham que a feitiçaria não passa de uma invenção ficcional. Mas muitas pessoas realmente acreditam em bruxas, com muitas bruxas praticando suas crenças nos dias atuais. E parece que bosques e matas são um dos seus lugares preferidos para isso. Enquanto estava andando em um bosque na região costeira de New Hampshire, na Inglaterra, o redditor Wilderness Mafia 100 se deparou com essa estrutura um tanto desconcertante, feita de madeira e ossos de animais. A construção parece ser algum tipo de altar, e além de toda a esquisitice óbvia, ela ainda tem um grande pentagrama invertido como decoração central. E se você acredita em algo desse tipo, realmente não é um bom sinal. Quer dizer, o símbolo foi literalmente adotado pela Igreja de Satã, em São Francisco. Então, um altar de adoração ao diabo? No entanto, algumas bruxas modernas discordam desse uso demoníaco do símbolo milenar. Então, eu espero que Wilderness Mafia tenha encontrado um altar das bruxas boazinhas. Em outro lugar, o tiktoker Lord Veer alega ter visto uma espécie de relicário aparecer um dia na mata atrás de sua casa. Se isso não for apenas uma montagem, então eu procuraria um lugar novo para morar. Eu senti uma vibe meio bruxas de Blair por ali. E em Penswoods, na Pensilvânia, alguém encontrou outra esquisitice que parece ser uma evidência de bruxaria. Depois de se aproximar de um tronco de aparência estranha, eles perceberam que tinha uma tampa removível. Dentro, eles encontraram um monte de pinhões e uma faca fincada no meio deles. Hum, eu concordo que é meio ameaçador, mas nesse caso, eu acho que é menos bruxaria e mais esquilo psicopata. O Homem do Gancho Espero que você não se assuste com facilidade, porque eu estou prestes a contar uma das histórias mais desconcertantes que eu escutei nos últimos tempos. E existem até fotos para provar isso. Isso aconteceu em 2014. O usuário do Reddit, ImaDNB, e seus amigos estavam entediados. Então, eles decidiram sair para explorar uma pedreira velha e abandonada na mata próxima. Pois é, nem parece o plot inicial de um filme de terror. Não mesmo. Mas enfim, ImaDNB e seus amigos estavam andando pela área desolada, quando eles chegaram a um barranco íngreme, que descia até a base da pedreira. Parecia perigoso, então eles pararam na beirada. Foi então que ImaDNB notou o movimento nas proximidades, e quando ele se abaixou para tentar ver melhor, um calafrio percorreu sua espinha. Pouco abaixo de onde eles estavam, havia uma espécie de figura com um capuz, vestido de preto da cabeça aos pés. A figura estava parada sobre uma pedra, tremendo e se movendo de maneira errática. E ainda mais estranho, ela tinha um gancho no lugar onde um dos braços deveria estar. ImaDNB mostrou isso para seus amigos, e eles ficaram paralisados por um momento. Por sorte, o homem ou o que quer que fosse aquilo, não viu os rapazes. Então, eles se viraram e deram fora daquele lugar. Mas esse não foi o fim da história. Ah, é claro que não. Naquela mesma noite, outra amiga de ImaDNB entrou em contato, com uma história própria para contar. Aparentemente, ela estava dirigindo pela estrada estreita, ao lado da pedreira, quando o homem vestido com um casaco preto, subitamente surgiu na escuridão, um pouco mais à frente. Ele ficou parado no meio da estrada, olhando para alguma coisa, mas a amiga de ImaDNB não conseguiu ver o que era. Então, ela parou o carro diante do homem, esperando que ele saísse dali, mas ele não se mexeu. Ele simplesmente ficou lá, olhando. A essa altura, totalmente apavorada, ela se viu obrigada a engatar a marcha ré e voltar pela estrada estreita, para poder tomar outro caminho para casa. Ok, então quem ou o quê era aquela estranha figura que os amigos tinham visto? E o que é que ele fazia na pedreira, o dia inteiro, até a noite? Cara, eu não vou conseguir dormir depois dessa, com certeza. Eu realmente não queria ter ficado tão enganchado nessa história. É, depois dessa, eu estou pronto para assistir vídeos de bichinhos fofinhos, ou algo do tipo. Mas e você, qual dessas descobertas estranhas você achou a mais interessante? E você já encontrou alguma coisa estranha por aí, que poderia estar em um vídeo desses? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!